Com o amor da Maranata, entrega-lá Pai, senhoras e senhores, amados Pai, senhoras e senhores, que Deus está conosco Pai, senhoras e senhores, é um prazer poder estarmos aqui no setor da cidade mineira Setor abençoado por Deus, como já disse a minha esposa Dessa feita, junto com o nosso muito lindo companheiro Pastor Oslin, a nós é uma alegria Sempre disse que se um dia voltar a compregar Teria o prazer que ele fosse meu pastor Pastor Oslin, sou a querida, amada, subveniente, idone Nossa, que desciúme e tem sido uma bênção Também é uma forma, é uma Bete A Bete é tudo aquilo que vocês estão vivendo aqui Uma mulher sábia e uma mulher organizada Capaz de fazer tudo aquilo que Deus tem confiado Nas mãos dela, então pedimos que o bom Deus continue abençoado Esse casal que vocês têm aqui como pastor E também como a coordenadora desse setor Parabenizando também as irmãs Jardim das Oliveiras Isso, Jardim das Oliveiras Cada uma de vocês, seja a do setor, seja a local Como também as demais irmãs dirigentes do ciclo de nação Das comunicações aqui e também fora do setor Para nós é um prazer rever vocês aqui Às vezes a gente não consegue lá pregar E hoje a gente consegue rever os irmãos aqui Para nós é uma alegria muito grande poder estarmos aqui Parabéns a vocês todos Nós estamos diante da presença de Deus E nós estamos em festa E nós queremos na festa Oferecer o nosso melhor para Deus Então prepare o teu melhor glória a Deus Teu melhor alegria Teu melhor cântico Teu melhor sorriso Mas faça isso na presença de Deus Parabéns a vocês Vocês estão lindas E maravilhosas Prazer em estar com a nossa irmã E também seu esposo Que Deus abençoe Tubarão Nós estamos lá em Tubarão agora com a rádio vertical Para nós é uma alegria ter os irmãos aqui Meus prezados Quero ser sucinto nas minhas palavras Eu não vou nem ler o texto Mas Ato dos apóstolos Que É o tema que vocês escolheram A irmã vai estar ministrando a palavra de Deus É Se nós olharmos É uma coisa engraçada aqui Maravilhosa Jardim das Oliveiras E aqui Vocês vão ver que teve uma conversa Em um monte chamado Jardim das Oliveiras Ah que coisa boa né Coisa boa E lá nesse monte Chamado O monte das Oliveiras Teve uma conversa muito linda Muito maravilhosa Se vocês prestarem atenção Jesus foi a morte de cruz Teve 40 dias Junto Com os discípulos E lá no monte Das Oliveiras Ele teve uma das conversas muito lindas Sabia irmãs Do jardim das Oliveiras Aleluia E o mesmo Jesus Que estava lá Está hoje Aqui com os discípulos Coisa gostosa Maravilhosa E aí eu olho pra Bíblia Sagrada Ele Refaz Orienta E chega a hora De ele subir pro Pai E diz o texto Que ele vai subindo Irmã Bete E as nuvens Ocultam ele E ele fica tudo Olhando pra cima Olhando pra cima Chorando Quebrantado Perguntando Nosso Jesus Foi embora O nosso Jesus Não está mais entre nós Aleluia Mas pra surpresa Aleluia Glórias a Deus Pra surpresa Deles Lá no monte Das Oliveiras Aparecem dois varões De branco É nem mato Me descei Obrigado Glórias a Deus E eles perguntam Para o discípulo Varões Por que que vocês Estão olhando pra cima É que o nosso Jesus Estava aqui Mas ele voltou Pro Pai dele Nós estamos Tristes Abatidos Mas escute O que ele falou A respeito disso Ah ele disse Que ele ia Mas que ele voltaria Aleluia Coisa boa Ele disse que ia Mas ele voltaria E o Espírito Ecoa dentro Dessas quatro paredes Dizendo ele Vai voltar Eu fecho dizendo Meus amados irmãos Que Mas o que ele falou Ele disse Olha Ele vai pro Pai Lá João 14 Vai pro Pai Fazer o que? Preparar a morada Vai preparar a morada Pra Criciúma Pra Tubarão Pra o Brasil Pros quatro cantos Da terra Pra as irmãs Do Jardim Das Oliveira Lá no Monte Da Oliveira Ele fez essas promessas Eu vou preparar a morada E eu amo Tanto vocês Que eu vou voltar Pra buscar a igreja Eu amo tanto vocês Que além de eu morrer Na cruz E ressuscitar E viver na vida De vocês E eu vou voltar Pra buscar vocês Aleluia Aleluia Você pode glorificar A Deus por isso Aleluia E o que mais ele disse? Ele disse que não deixaria Nós nesse período de tempo Sozinha Mas que amor Que cuidado lindo Aleluia O que que ele disse? Mandou nós ir pro Senado E fica lá Aleluia Ele vai descer Através do Espírito Santo Glória E diz a ele Que com esse Espírito Nós vamos fazer A mesma semelhança Do que ele fez Esse Espírito Vai convencer O homem do pecado Da justiça E esse Espírito Vai preparar a igreja Para o grande dia E a promessa Se cumpriu E hoje Ele tem promessa Pra tua vida Você pode levantar A tua mão Assim um pouquinho Experimenta dar glória Para o Senhor Jesus Experimenta dar um sorriso Para Deus Há uma esperança Há uma promessa Que o Espírito de Deus Nos abençoe Um abraço Com o companheiro Pastor Nascimento Que Deus Nos abençoe Ricamente Para a honra e glória Do nome do Senhor Irmão Elias Obrigado Obrigado Obrigado.